Eu avisei pra vocês que esse foco na Anfaros estava estranho e que provavelmente teríamos Anfaros retornando aí pro anime Pokémon muito em breve. Bom, Anfaros vai voltar pra um episódio, que é muito legal, mas junto com ela, um personagem do passado retornando aí pro anime Pokémon. Vamos lá pra mais um vídeo? Bora lá deixar seu like e vamos conversar. Bom, pessoal, é o seguinte, Sofocles, personagem lá de Saimun, né, de Alola, retorna para o anime com um episódio interessante aí ao lado de Ash Go. Pois é, o episódio vai ao ar no dia 4 de fevereiro, o primeiro episódio de fevereiro, e basicamente acredito eu que será o primeiro amigo do Ash retornando aí em 2022, né? Então é o primeiro amigo que retorna em 2022. Eu sei que o Sofocles já apareceu no retorno à Lola, e talvez esse personagem não seja muito atraente para os fãs, porque talvez o pessoal queria um personagem mais antigo, etc. Mas ainda assim, eu achei interessante eles partirem aqui com o Sofocles, dando um pouquinho de continuidade também pra história dele. Isso é importante também por uma coisa, né, que isso pode ligar a outros personagens de Alola, como a Lily. Então, isso só reforça a possibilidade gigantesca de um episódio mais focado pro encontro da Lily e do Gladion com o pai deles. Então, enfim. Vamos lá, então. Sofocles pediu para que Ash e Go viessem até o centro espacial na região de Hoenn. Saca só que interessante. Bom, ele acaba dizendo que ele e o Ampharos estão participando de um projeto, saca só, de uma sonda de um asteroide chamado Furo 2, Será que o Sofocles e Ampharos vão conseguir resolver esse projeto com sucesso, sem uma complicação? Então, de fato, o retorno do personagem chama bastante atenção no aspecto de que eles ainda têm planos pra personagens de Alola e eles não querem que esses personagens morram no esquecimento. Mesmo que Alola seja, basicamente, a última saga que nós tivemos, né, antes de Jornadas, eles ainda preferem utilizar esses personagens. Eu acho isso formidável. Eu não tenho problema nenhum em trazer o Sof, porque eu acredito que eles vão querer fazer episódios focados para todos os amigos do Ash. Então, eles começando com o Sof aqui, acredito que muitas outras coisas devem estar por acontecer com outros amigos do Ash que devem retornar ainda esse ano. Então, a minha aposta inicial era pra May. Eu não esperava que eles iam puxar alguém de Alola, porque eu pensei, Ah, talvez eles vão fazer só um episódio focado com todos de Alola, que nem foi, né? E a Lily. Mas não, acho que eles vão querer fazer um episódio focado para cada personagem de Alola também. O que é muito bom, porque vão ter outros personagens que a gente pode se focar mais ainda. Então, Sof ganhando aí esse foco muito legal. Espero ver ele novamente em breve aqui no dia 4 de fevereiro. Tô bem animado. E como eu falei pra vocês, né? Principalmente a galerinha do... Ah, eu não acredito. Bom, agora acredite, porque teremos Anfaros pro anime, merchants, principalmente essas merchants com logos do anime. Elas não costumam mentir. Pode demorar um pouquinho pra acontecer, mas acontece. E Anfaros vem aí, tá? Então, bem, bem legal. Quero saber a sua opinião sobre esse lance da Anfaros. Mas, pra finalizar o vídeo de hoje, a gente já teve essa semana análise merchandising. Umas coisas que vocês podem tirar de lá, bem interessante, que podem surgir no anime. Mas, essa merchan, eu não cheguei a analisar, acredito. Se eu cheguei, perdão. Mas eu acredito que eu não cheguei a analisar essa merchandising, porque aparentemente ela é mais nova. E aqui nós temos Glacium e Lithium. E uma coisa interessante sobre o Glacium é que no Twitter do Anipoke, eles voltaram a relacionar a Koharu com a menina do Glacium. Então, quem sabe, a menina do Glacium não retorne pro anime em algum momento, tá? Deixa essa questão. Lithium está pra aparecer, nós já vimos do teaser, aparentemente ao lado da Erika. E aqui nós temos o Shaming, nessa forma alternativa dele. E agora, entendendo que provavelmente eles vão querer colocar episódios focados pra personagens de Alola também, Malou é uma personagem que me cai assim na cabeça de imediato. Então, quem sabe Malou sendo uma personagem aí que possa ter algum envolvimento com o Shaming, tá? Lembrando que o Shaming foi embora nos últimos episódios de Sem Moon, que estavam com ela. Mas, quem sabe, um retorno, né? Alguma coisa mais interessante pra abordar aí com o Shaming e a Malou em um futuro episódio, tá bom? Os outros Pokémon, eu acredito que nada tão, assim, muito relevante. Talvez o Shinks, porque o Shinks, ele apareceu em algumas merchandises recentemente, mas também nada extraordinário. Patirizo, Baniri, acredito também que sejam mais focos pra Dawn. E tivemos episódios recentemente que contam com os últimos dois Pokémon. E, bom, o Evial pode ser por conta do Tsurugi, né? Do Projeto 1000. Então, é isso. E o Arceus, por conta que a gente tá numa época que faz todo sentido, ainda mais agora com o especial do Legends Arceus. Então, assim, bem legal. Tô bem animado por conta do Solf retornando. Eu acho que vai ser um episódio interessante. Episódios de retorno são sempre legais. É sempre muito bom ter um foco maior pra um personagem que, como o Solf, eu acredito que ele foi um personagem até que bem desenvolvido em alguns aspectos. Mas, lógico, o Seymun eram muitos personagens. Então, a gente tinha essa... Não digo disputa, porque não é uma palavra legal de usar. Mas, assim, essa tentativa de equilibrar o foco de cada personagem. O Solf teve um foco interessante. Obviamente, poderia ser um pouco melhor. Até porque, como o Seymun vem após XY, o Solf tem muitas características que a gente resgata, né? Do nosso Claremont. Então, não tem como a gente não lembrar um pouquinho. Então, pra muitas pessoas, talvez ele não tenha sido um personagem extraordinário. Mas eu gostei dele. Eu achei ele legal. E ver um pouquinho mais sobre ele aqui, sem dúvida, vai ser extraordinário. Lembrando que um dos melhores episódios de Seymun, na minha opinião, é o do Sofocles, né? Com os Minior. Então, enfim. Quero saber a opinião de vocês sobre essas informações. Quero saber o que vocês têm pra me contar aqui. E, bom, é isso. Sofocles voltando agora, no dia 4 de fevereiro, tá bom? E espero que seja um episódio muito, muito legal pra gente poder acompanhar junto, ok? E agora? Qual a sua aposta? Quem será o próximo amigo do Ash a retornar em Pokémon Jornadas? Será a Malou? Será a May? Diga aí nos comentários. Lembrando que temos muitos merchandising que remetem a Hoenn, tá? Desde o ano passado. Lá pra setembro. A gente começou já a analisar, agosto, setembro, alguns merchants que remetem a Hoenn. Principalmente o Rayquaza, que veio aparecendo bastante. Então, vamos ver no que isso vai dar. Forte abraço pra vocês. A Malou é o Perno por aqui. A gente se vê logo, logo. Fui.